Tô aqui na Ilha de Caros, vim passar o final de semana. Tá um final de semana muito gostoso, levei sorte de ter sol. Eu atualmente tô fazendo a Mirella Jordão, marquiteta na novela Balacobaco, da Rede Record. Das personagens que eu já fiz até hoje, das novelas que eu já trabalhei, essa personagem foi a personagem que mais se aproximou da minha personalidade mesmo. Mirella é super tranquila, batalhadora, gosta da profissão. Agora pra 2013, tô super ansiosa. A gente vai começar a rodar Dona Beija, o filme. É uma história maravilhosa de uma mineira. É uma lenda viva, né, essa história. Ela já foi feita na Rede Manchete e agora vai ser levada pro cinema de uma forma mais realista. Tô muito focada nesse filme, vai ser a primeira vez que eu faço cinema. E tô muito feliz e muito esperançosa que 2013 vai ser um ano muito bom. Não só pra mim, como pra todos nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.